No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um teste de bateria do iPhone 7. Nós compramos esse iPhone, como eu já trouxe um vídeo de unboxing aqui, muitos de vocês assistiram esse vídeo. Nós trouxemos esse vídeo até o canal e hoje nós vamos falar aí como que está sendo o desempenho. Muitos comentaram que o desempenho é horrível, mas será que é isso mesmo? Será que se você souber utilizar o seu iPhone 7, carregar ele de uma maneira boa, será que ele vai durar bastante a bateria? Dicas para você economizar aí a questão da bateria e também a vida útil da sua bateria, que a gente sabe que esses iPhones acabavam aí estragando de maneira fácil, por assim dizer, a vida útil da bateria. Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Lembrando que esse iPhone tem 1.960 mAh. Se fosse um celular da Samsung eu falaria que com certeza sai fora porque não é uma bateria boa. Mas sendo um celular iOS da Apple, a gente acaba aí até mesmo recomendando. Mas por quê? Porque o iOS é otimizado para ser utilizado em aparelhos aí, inclusive esse aparelho. O iPhone 7 foi lançado já há muitos anos e mesmo assim tem um bom desempenho. Como vocês podem ver, eu tenho de tudo aqui baixado. Vamos dar uma olhadinha agora como que está sendo o desempenho dessa bateria e eu vou te falar como que eu recarrego esse smartphone. Vamos dar uma olhada aqui. Bateria. Olhadinha aqui na bateria. A saúde da bateria está 100%. Então esse é o primeiro dado que eu vou passar para vocês. Bateria 100%. Como que eu faço essa bateria durar mais tempo ou permanecer em 100% por mais tempo? É simples. A bateria, ela entra no ciclo de recarga e ela é estressada quando você deixa seu smartphone carregar de 20% para baixo. Descarregar de 20% para baixo e carregar de 80% para cima. 80% para cima. Então basicamente o que você faz para manter a saúde da bateria em 100% é carregar o seu smartphone sempre entre 20% e 80%. Não deixando chegar ele a 100% e também não deixando ele descarregar abaixo de 20%. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui com o meu iPhone 7. Vamos dar uma olhadinha aqui na utilização dele. Vou trazer um pouquinho mais para perto. Então está aqui. Utilização nas últimas 24 horas. Então como vocês podem ver, eu recarreguei o smartphone aqui pelo menos uma, duas, três vezes. Isso foi recargas aí que eu fiz durante o dia para permanecer entre 20% e 80%. Pode ver aqui que até que eu recarreguei ele pela última vez 76%. E olha só que interessante, ele está dando em torno de 4 horas e 39 minutos de tela ligada. E olha que eu utilizo bastante, 56 minutos de tela. Ele foi 56 minutos jogando eFootball. 51 minutos gerenciando o nosso Instagram. Inclusive tem um link aí na descrição. WhatsApp, Telegram, YouTube, YouTube Studio. Até mesmo aqui o Zep Life que é da Mi Band 5 que eu estou utilizando aqui para fazer alguns testes. Eu voltei a utilizar esse smartwatch, essa pulseira inteligente. Então vocês podem ver que ele está dando um bom tempo de tela. E nos últimos 10 dias, que aí sim a gente pode considerar quanto tempo realmente está dando de tela. Ele está dando aí 5 horas e 24 minutos de tela ligada e 1 hora e 49 minutos de tela desligada. Isso é quando o smartphone fica aí stand-by. Então vocês podem ver que eu utilizo jogos, jogos eFootball, Instagram, WhatsApp, Safari, YouTube. E a bateria está tendo um resultado muito legal. Então o que eu recomendo a vocês? Logicamente é difícil às vezes a gente permanecer o smartphone de 20% a 80%. Mas sempre que você faz isso, para ele não diminuir a vida útil. E com a vida útil da bateria em 100%, vale sim a pena o iPhone 7. Então toma cuidado, utilizar o aparelho carregando também desgasta bastante. Então esse foi o teste de hoje. Vou mostrar para vocês aqui a minha utilização. Roda tudo, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando, jogando alguns jogos, gerenciando mídia social, para vocês verem como que é a utilização do iPhone 7 em 2023. Nós estamos em 2022, mas vai servir para 2023. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para nós aí nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho